Aproveitar aqui na Câmara dos Vereadores de Horizonte, domingo, dia 27 de setembro, a convenção do PTB, nós estamos aqui com o Fancunha, o Fancunha que já foi prefeito do município de Pacajus, o Fancunha já foi vereador, já foi presidente da Câmara, já foi vice-prefeito, e o último mandato do Fancunha foi como prefeito de Pacajus. O Fancunha é do Democratas e vem prestigiar a convenção do Roxinha, do PTB do Roxinha, em Horizonte, Fancunha. Bom dia, Alex, bom dia a todos os telespectadores da TV Weber Guarani. Quero dizer a vocês que há uma sincronia muito boa entre o Fancunha do Democratas de Pacajus e o Roxinha do PTB de Horizonte. Viemos aqui para prestigiar não só o Roxinha, mas para prestigiar toda a população de Horizonte, que é bem merecedora. O Roxinha, que também já foi prefeito, é um líder político, nos convidou e nós estamos aqui para prestigiar a todos de Horizonte, que nesse momento ímpar, né, recebe algumas autoridades políticas do Estado do Ceará, como o presidente do PTB, o Arnon, né, que é um grande líder político no Estado do Ceará, o Arnon Bezerra, e tantas outras figuras. Roxinha, que também é amigo da gente, né, é político, e é uma pessoa merecedora de que a gente esteja aqui para também prestigiar. Portanto, é uma maneira em que nós temos de dizer ao povo horizontino que também merecem a consideração do Fancunha, presidente do Democratas de Pacajus. Eu não poderia deixar também, nessa oportunidade, de perguntar, Fancunha, a sua pré-candidatura a prefeito de Pacajus em 2016, está firme, está forte, está segura? Fortíssima, não está forte, não, está fortíssima. Nós temos um grupo, né, aonde nós temos nesse grupo alguns nomes como pré-candidatos, né, e que iremos colocar esses nomes à disposição da população de Pacajus para que eles possam escolher no meio desses nomes. Aonde figura o meu, o do Paulo Pontes, o do Carlos Sérgio, o do, o do, agora está chegando a, junto desse grupo, o doutor Brauna, né, e também o Idelvânio. Então, tem já cinco nomes. Você quer ser candidato, quer ser pré-candidato, você tem um grupo, tem um partido, junte-se a nós, para que a gente possa colocar o seu nome também à disposição da população de Pacajus. Nós entendemos diferente de algumas pessoas de Pacajus, tá certo? Eu acho que quem decide é o povo. Então, o povo que tem que escolher. Eu sou apenas pré-candidato, como o Paulo Pontes, como o Idelvânio, como o Carlos Sérgio, como o doutor Brauna, e também outros que queiram se somar a gente. Para quê? Para nós colocarmos esses nomes à disposição da população, que é quem vai escolher, é quem vai eleger. E não chegar e dizer, não, eu sou o candidato, quem quiser que venha para perto de mim. Não tem essa política, não tem essa exigência ou essa determinação dentro deste grupo, com esses nomes que eu acabei de citar. Então, nós somos candidatos, esses cinco, né? Podemos ter mais. Você, Alex, queira ser candidato e queira vir para esse grupo, ou qualquer uma outra pessoa, tá certo? Aí nós vamos fazer o quê? Lá para o final do ano, colocarmos uma pesquisa, contratada por todos, né? Para que o povo de Pacajus manifeste a sua vontade, saber daqueles cinco, ou seis, ou oito, ou dez nomes, quem é o melhor candidato para disputar a eleição. Há um entendimento entre nós para que aquele que for o escolhido pelo povo, é que será o candidato desse grupo. Juan Cunha, aproveitar aqui, já que você falou, nós estamos falando aqui das possíveis candidaturas para 2016, recentemente, eu estive também, como você e muita gente esteve, na casa do vereador Paulo Pontes, onde foi feita uma explanação, através de um advogado, doutor Carlos Eduardo, sobre as eleições de 2016. Essa mini-reforma, essas mudanças que aconteceram, qual a sua visão sobre essas mudanças? Ela é positiva? Alex, essas mudanças, que inclusive elas ainda não estão concretizadas, elas estão propostas pelo Congresso Nacional para a sanção da presidente Dilma, ela inclusive causa apreensão naqueles que têm uma responsabilidade maior, como eu e tantos outros mais. Por quê? Porque o prazo termina na sexta-feira, dia 2 de outubro, e que a presidente Dilma ainda não sancionou. O prazo dela termina na segunda. Amanhã termina o prazo da presidente Dilma, que depois dela receber o projeto de lei, ela tem 20 dias para sancionar ou vetar. O prazo dela termina amanhã, e o nosso prazo, se ela não mudar, termina no dia 2. No dia 2. No dia 2. Muito bem. Agora, vamos então aqui, se você me permitir, se eu tiver tempo, vou aqui detalhar. O projeto muda primeiro, muda o tempo de campanha eleitoral, para 45 dias. Ela vai aprovar, ela vai sancionar ou vai vetar? O primeiro, a primeira interrogação. A segunda interrogação, que é muito importante, é que ela vai prorrogar o prazo de filiação partidária. Vai prorrogar até o dia 2 de abril. Ela vai aprovar ou vai vetar? A terceira, a propaganda eleitoral, os muros, os painéis, que ela, o projeto de lei diz que é 56 centímetros quadrados, ela vai vetar ou vai aprovar? Então, todas essas mudanças estão... O horário, o tempo de propaganda, o financiamento. Então, estamos todos nós fazendo as convenções, nos organizando, colocando o nome à disposição, mas hoje, agora, neste momento, na hora dessa entrevista, não tem nada definido ainda, a nível de Brasil, sobre a legislação eleitoral que nós vai nos reger no ano de 2016. Nada está ainda definido. Está definido pelo Congresso. O Congresso já propôs. Agora, quem tem a caneta na mão para dizer sim ou não é a presidente Dilma, que é aprovar ou vetar. O que é que ela vai aprovar? Tudo. O que é que ela vai vetar? Tudo. O que é que vai acontecer? Vamos esperar. Está todo mundo com a pulga atrás da orelha. Está todo mundo esperando que amanhã, na segunda-feira, que é quando vesse o prazo dela vetar ou sancionar, a gente possa saber qual é o caminho que nós vamos seguir. Nós vamos poder usar um boto? Nós vamos poder usar uma camisa? Nós vamos poder... A campanha vão ser 90 dias ou vai ser só 45? Então, todos esses questionamentos estão ainda questionáveis, porque ela nem aprovou, que é sancionar, e nem vetou, que é desaprovar. Ok. Fancunha para o programa Ponto a Ponto.